Deixa eu te falar, mano, eu tô de saco cheio já, velho, saco cheio de suco. O carro não rodou e já quebrou, só. Porra! Então, calma o coração, escuta o pai. Olha os caras, curtindo dele. É muito trabalhoso e cada vez que a gente acha que tá indo pra frente, a gente recebe uma patada dessa, uma porrada dessa e vai pra trás. Do último vídeo pra cá, a gente fez a instalação do radiador. Mas e aí, isso é bom ou ruim? Pra mim é ruim. Tem que tirar tudo fora de novo, tirar o câmbio fora, tirar o conversor. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá bem fácil, né, cara? Eu tô de saco cheio, de verdade. É, rapaziada, nem começamos e já quebrou o carro. A gente vai explicar pra vocês nesse vídeo, mas hoje era o dia que a gente ia falar no último vídeo que a gente ia entregar o carro, onde a gente ia já ver como é que tava, o que que já podia mandar pra elétrica pra instalação da Fiotec lá da FT600 e tudo mais, mas acabou que não rolou muito bem, não foi muito assim que a gente esperava. O carro ficou pronto, instalou o radiador, a parte do combinado de se fazer deu certo. Só que o câmbio já deu pau. A gente não sabe se foi bomba de óleo, se foi conversor de torque, se é eletrônica que tá dando pau e não tá deixando o carro engatar. Então a gente, como não sabe, a gente vai ter que descobrir. Então hoje esse vídeo vai ser tentar descobrir o BO que deu. A gente com o Chico e o Pedro lá, o radiador tá certo, tá tudo certo. Deixa eu te falar, mano, eu tô de saco cheio já, velho, saco cheio disso. É muito BO. É que é meu sonho, então, segue o jogo, né, já gastamos muito tempo e dinheiro. Mas, mano, é foda, você tem que ter uma cabeça da porra pra aguentar. Se vem feliz, tem coisa pra fazer. Vem feliz, tem mais BO pra fazer. O carro não andou e já quebrou, só porra. Fácil não é. Esse coisinho aqui é tudo bonito, rapaziada, ó aqui. E aí, será que o nitrinho vai vir pro SI? Se vir, eu não vou vir. Vai, não tem opção. Se você precisar gravar, você vai pagar o Uber pra ir pros efeitos? Gostei dessa, hein, agora você ficou na... É, tô fudido. E aí, o carro tá menstruado? Tá menstruado, não é cuspidinha. Tá fio. Conta aí, Chiquinho, galera, atualiza pra galera, esse aqui é o cara da série, né? Então, galera, ó, a gente finalizou tudo, a montagem do carro, toda a instalação de tudo. Sabe aquele lá, fala, mas joga? Lembra desse quadro? Isso, vai. Eu gostava desse quadro. E agora a gente... Agora a gente tá fazendo um teste aqui pra saber se a bomba que faz o trabalho do câmbio tá trabalhando perfeito, porque ele não tá selecionando nenhuma marcha. Daí, a gente vai fazer esse teste aqui pra ver se tem pressão na bomba. Liga aí! Não, liga aí, a gente vai gritar. Nós vai ver o tanto que é a cagada. Beleza, desliga. E aí? A bomba tá boa. Então, calma o coração, escuta o pai. Olha os caras curtindo dele. Não, é porque ele é, não sabem? É que eu tinha ficado chateado, entendeu? Ele achou que ia ter que tirar o câmbio de novo, que não tinha pressão no óleo. Vimos que tem pressão no óleo. Olha que coisa maravilhosa. Seu dia já tava ruim. Ou é uma eletrônica ou alguma conversão. Isso, exatamente. É, vamos ter que estudar um diagrama eletrônico do câmbio, onde vai nos dar mais informações e teríamos... Do mesmo. Do mesmo. Caralho. É que a gente aqui não é só mecânico, entendeu? A gente aqui, a gente é muito mais que isso. Boa, tem um Aurélio aqui, né? É muito mais fodido. Que isso, né? É muito mais fodido. Então, galera, ó, vocês acompanharam aí ao vivo o teste. A cor de gente tá até voltando. Eu tava da cor do Mulher do Barbo. Deixa pro pessoal cunhoso a cor do Mulher do Barbo. Aí, tipo assim, agora já eliminei um problema que tava me deixando de cabelo em pé, porque... Não tem, agora vamos... No conversor. Ligar o relógio. Pra saber... Ligar pro carro assim, ó, tem tanto de pressão. Exatamente. E depois vou dar uma olhada no conversor. Agora, faça um comercial aí e nós já voltamos. Cracrete. Meu Deus, é tão bom que ele não deixou eu vir com um litro de gasolina hoje. É? Se eu tivesse com um litro de gasolina em fósforo aqui, velho... Não, calma. Uma coisa... Uma coisa eu te falo. Uma coisa eu te falo. Primeira coisa que você tem que parar com isso daí. E o pessoal que acompanha a gente também. O negócio não é montar um motor a pé, não, mano. Chato pra caralho, mano. Tem que ter uma força e uma estabilidade psicológica pra fazer um bagulho desse, velho. A gente... Eu devia, mano, e eu coloquei na minha cabeça mil vezes. Eu não vou gastar dinheiro com o carro. Eu vou só gastar o que precisa montar. E vou comprar um carro pra mim. Não comprei o carro pra mim que eu falei, mano, vai ficar pra outro carro. Eu vou gastar já em roda, em nitro, em turbo, em suspensão. E aí eu tô com o carro emprestado e, mano, nossa... Ele ainda vai fazer tudo isso, velho. Mas é isso que eu falo. Beleza. Pode continuar. É isso que eu falo, ó. Se fosse... Não é falando mal de ninguém, nem de nada. Mas, tipo, aqui, mano, é um trampo que não é montar simplesmente um carro turbo, uma mecânica original. Não é uma manutenção isso daqui. Então, tá oito meses aqui, sei lá, um pouco mais. Nem sei mais quanto tempo tá. Mas é muito trabalhoso. E cada vez que a gente acha que tá indo pra frente, a gente recebe uma patada dessa, uma porrada dessa e vai pra trás. Então, pro pessoal que assiste, só vê o vídeo meio que pronto. Só vê... Como é que eu posso dizer? A parte legal do negócio. A parte de que tá... Ó, tá pronto. Tá funcionando. Mas o dia a dia de fazer isso aqui funcionar, a frustração de o negócio não ligar, de você ter tido todo o trabalho e ele não te responder, é ruim pra caramba, mano. E hoje eu tava nessa situação, porque tava tudo pronto, era o dia de selecionar o D e andar com o carro e ele não selecionou. E aí eu vim pra fase de teste aqui pra tentar descobrir o que era. Mas assim, vamos lá, agora... Doeu, tá doendo ainda, ter essa notícia, doeu pra mim, doeu pra ser que também já tá no final. Sim. É... É chato pra caralho, muito. Mas... Não é tão ruim e o radiador tá no lugar, que era uma coisa que ia dar um trabalhinho, certo? O radiador tá tudo funcionando certinho. Não, o carro em si tá... Você só prendeu ele aqui como? Você furou e colocou o parafuso? É, ele tem... Ele tem duas... Tem duas orelhinhas aqui. Daí eu fiz um furo, passei um parafusinho e fixei ele bonitinho. De que moto que você pegou esse aí? Isso aqui é de uma... Twister 250. Ó. Pronto. Peraí, só não quero morrer atropelado? Já ganhou mais... Já sou aleijado, você imagina assim? Já ganhou mais umas cilindradas aí. Já. Então, aí... Aí voltando, do último vídeo pra cá. A gente fez a instalação do radiador. Lembra que eu falei que tinha que reapertar tudo, conferir tudo, foi feito. Montamos o radiador de água, as mangueiras, caixa da bateria. A gente só não remontou ainda o filtro de ar. A parte mecânica do carro remontou tudo, o carro já funciona. Mesmo na injeção original ainda. A gente já deixou disparar ventoinha. Todos os periféricos do carro já tá tudo conferido. Aí, quando a gente chegou nessa fase de teste agora, ele deu esse pipininho. Mas, a gente vai fazer esses últimos testes que o meu mestre pediu pra eu fazer. O meu professor lá pediu pra eu fazer. Daí eu vou fazer. Conferir, passar pra ele. E ele vai me dar um diagnóstico do que possa ser. Mas, esse primeiro que vocês acompanharam ao vivo do teste de pressão de óleo, deu positivo. Então, a gente só vai suspeitar, só vai ter a suspeita do conversor de torque. Ou mesmo do sistema eletrônico que possa estar interferindo, porque ele não tá nada ligado ainda, né? Então, na minha cabeça, não tinha como engatar o carro. Porque são dois sistemas. Como você falou, são dois sistemas lendo coisas diferentes. E ele não tá entendendo o que é pra fazer. Isso. Na minha cabeça era isso. Só que, teoricamente, a primeira seleção é uma seleção mecânica. Você puxa a lavanda depois que as válvulas e as solenoides entram pra daí sim trocar as demais marchas. Mas, o D, que teoricamente é a primeira marcha, e o R, são mecânicos. Assim, a grosso modo, né? São mecânicos. Então, ele teria que, teoricamente, mesmo que não andar, balançar pra frente ou balançar pra trás. É o contrário do que eu fiz, tá, pessoal? O que eu fiz é o contrário. Mas, é isso aí. O Barber, ele é meio mecânico. Porque ele vê alguma coisa, ele vê um câmbio, ele já balança pra trás. Deixa eu fazer uma piada pra ver se alivia a tensão, velho. Eu tô tendo. É, nós estamos meio... É, é um vídeo meio chato, né? Depois dessa rasteira que a gente tomou, né? É, um vídeo meio chato. Mas, dessa vez, eu não vi que passei a rasteira em ninguém. Fica acompanhando aí, literalmente. Fica acompanhando aí. E, mano, a gente conseguiu ligar o motor e tava fazendo barulho. Você acha que é provável que seja alguma coisa dentro do motor ou alguma coisa fora do motor? Eu acredito que não. Pode ser o tempo que o carro ficou aqui parado, os tuchos podem ter descarregado. O carro ficou muito tempo sem funcionar. O óleo que tá aqui é o óleo velho ainda, que veio no carro. A gente não substituiu, porque ainda vai fazer toda a parte de manutenção que tem que ser feita, né? Então, acho que por esse motivo que ficou com esse barulhinho aí. Mas não é nada... Não é nada que a gente se preocupe. Bom, vamos pros próximos testes aí. Beleza? Não, você segura na mão. Segura aí, vai. Deixa eu dar uma certa distância. Não, segura aqui, por gentileza, aqui. Segura você. Ele já vai cagar com força. Segura, olha você mesmo, Chico. O bagulho vai cagar. Eu desligo aqui, você fala... Tá bom. Vai, segura, segura. Não, eu tenho que olhar como que vai dar. Pode deixar. Um, dois, nada. Um e meio. Acelera aí o carro. É eletrônico? É eletrônico. Vai, vai, vai. Beleza. Um bar e meio. Um bar e meio, tá? Vou lavar a mão, vou ligar pra ele lá pra ver. Mas e aí, isso é bom ou ruim? Pra mim é ruim. Pra mim é ruim. Ele comentou em quatro bars no neutro e um pouquinho mais quando seleciona a marcha. É. Vou... Veremos, né? Onde é o bypass, onde é ele. Pode ser um bypass, é. Ó a cara de ânimo. A cara vai te trazer muita felicidade. É bom. É bom. É bom que você vende ele. É. Acho que vai ser mentira. Eu não vou vender esse carro nunca mais. Eita foda. Tá foda. Tá tudo saco cheio. Tá tudo bem fácil, né, cara? Eu tô de saco cheio, de verdade. Vamos lá. Você falou com... É. Pessoal... Pra mim demorou pra caramba, mas pro pessoal foi mais rápido, certo? Pera, pera, pera. Só pra te mostrar. Tá vendo isso aqui, ó? É tipo o torque e civic. Não se mistura, tá vendo? Água e óleo. Não tem jeito. Nossa, velho. Ó. Boa analogia. Não, mas foi boa. Apesar de tudo, foi boa mesmo. Torque e civic não combina. Água e óleo. Boa. Boa sacada, amigão. Sai do YouTube, stand-up. Ó, lá em cima. Sucesso. Vai, vai. Falando não. Não vamos chorar. Ó. Falei com o meu mestre lá. Ele falou o seguinte. Já só esse filho do ar. Boa mãe. Esse miserável. Com esse carro barulhento dos infernos. Ó, gente. Eu... Eu odeio o carro barulhento. Não, mas carro aspirado eu... Uh, que nojo. Cara, carro aspirado é maravilhoso o rompo, velho. Vai, sério agora. Então, eu falei com ele. Aí ele me falou a referência de pressão. Que a gente tava em dúvida. Se a bomba interna do câmbio tava funcionando, né? Ele falou assim que... Se não tivesse nada de pressão. Ela estaria com defeito. Não é o caso. Ela tem pressão. Mesmo que pouca, teoricamente, tem pressão. Aonde eu usei pra medir aqui. Não é o lugar ideal. Aí ele pegou a referência do câmbio. Eu passei pra ele a referência do câmbio. E ele... É meio barulhento, né? É barulhento, né? Foi mal aí, gente. Foi mal? Mal. Que isso. Não, pode gravar, não. Então, aí... Ele falou que onde eu tava medindo não era a maneira... Correta a se medir. Aí eu consegui ter um parâmetro de, por exemplo, não tamo no zero. Então, ok. A gente tá... Exatamente. Mas a maneira pra gente medir se ela tá trabalhando dentro da pressão em bar correta... Ele vai pegar a especificação. Porque cada câmbio tem um determinado lugar pra se medir. Aí ele vai pegar e vai passar pra mim. Que eu também não sei de cabeça. Ele vai me passar e eu vou medir. Mas a gente já eliminou esse problema. Teoricamente, não vai ser defeito no câmbio. Ou... É a parte eletrônica que não tá ligada aqui pelo que ele... Pelo conhecimento dele. Ele falou que não era pra ser. Mesmo sem a eletrônica ligada, pelo menos o carro era pra balançar pra frente ou pra trás. Igual eu tinha comentado. Ou o conversor de torque que não tá querendo trabalhar. Provavelmente, a gente suspeita que ele já veio quebrado. E só que como... Como o carro funcionava e tal... Depois que você me falou, até que eu falei que a gente já tinha andado com o acorde. O câmbio original dele. Isso é verdade. Porque a gente entrou no carro pra andar. Isso. O carro chegou a ligar. Na hora que engatou, não engatou. Isso. O carro morreu. E aí a gente... Abandonou, né? Abandonou e falou, mano. O carro acho que a bateria também nem deixou ele engatar. Exato. Aí a gente fez a mesma coisa que você fez. A gente pôs ele pra dentro. Colocamos a bateria. E aí a gente funcionava ele. Deixava na marcha lenta. O carro ficava o tempo que fosse. Inclusive até o ar-condicionado. Tudo funcionava. Quando a gente engatava o D. Pra poder sair com o carro. O carro apagava de novo. E a gente pensou que fosse por questão da própria bateria tá ruim e tal. O carro em si não era 100%. Aí a gente falou, ó. A gente precisa só do câmbio. Vamos picar a marcha pra desmontar. E ir pra cima do projeto. Que depois a gente resolve essa parte. Tanto é que o problema apareceu agora, né? Aí a gente vai resolver. Tem que tirar tudo fora de novo. Tirar o câmbio fora. Tirar o conversor. Levar pro meu mestre. Aí ele vai arrumar. Trazer e colocar no lugar. Muito trabalho. Não vou precisar comprar outro conversor. Não. A gente só tava... A gente só tava se fosse o câmbio. Se fosse a bomba, aí teoricamente a gente tinha que comprar outro câmbio. Mas como não, como é só o conversor, é só uma manutenção que é pra ser feita mesmo. Eu tô vendo aqui pelo menos. O conversor é baratinho, se quiser comprar outro. Depende. Não, é baratinho. Se for isso aqui, né? Pra quem não viu, ele tava nos outros vídeos com um cabelo maravilhoso. Agora ele cortou, fez essa pele. Nem a filha dele vai reconhecer. Nem a filha dele vai reconhecer. Eu sou muito famoso, né? Fiquei igual a Ana Maria Braga. Fiquei igual o Supla. E agora eu tô igual o Belo. Igual o Belo. Igual o Belo. O rosto principalmente. Fora isso, tivemos atualizações, igual eu falei. Terminamos de montar tudo. Só esse imprevisto que a gente vai ter que desmontar tudo de novo. A maravilha, né? É engraçado o que ele fala aí, mas na hora de trabalhar, põe o João, o Pedro e só ele que fala aí. Mentira. Então o gestor, ele? Você quer me pegar nas câmeras de hoje? Pega, pega. O João. E o outro, esse lado? E aqui esse lado menor. E quem me ajudou aqui foi o Pedrinho. Ah, então. A família me acisou, hein, amigão? A galera toda aqui, galera toda aqui é nota mil. O pessoal me deu maior força. Que sem eles não tinha como fazer também, né? Tem um pouquinho de trabalho, né? Não tinha como, a galera aqui, os moleques é embaçado. Então, eu olhei aqui, comprar um, pra chegar amanhã, 250 reais. Você acha que compensa levar pro seu mestre? Não, compensa, porque, primeiro que, ele ainda vai me passar o lugar certo de fazer a medição. Segundo que, se a gente cumpre um outro, a gente não sabe nem como tá. E a gente precisa identificar se realmente esse é o problema. Ainda não cheguei lá, né? A gente tem... Não, não tá errado, vai ficar mais uma, duas semanas aqui só falando uma boa de conversão. Mas é, teoricamente, a gente tá em análise, né? Vai que a gente não precisa desmontar nada? Vai que eu passo pra ele a quantidade certa que deu em bar, tudo no lugar correto? Ele fala assim, não, o carro tem que engatar. Ele vem aqui, me dá uma força, a gente faz o carro engatar e não desmonta nada. Tem que ter paciência, faz parte. É, rapaziada. É isso, acho que nem tem muito mais, né? É, não tem. Porque agora vai ter que esperar. Tem que esperar. Deu uma pausa e o pessoal vai ficar meio chateadão. Deu uma pausa. Você vai ficar um pouco mais. Mas a hora, mas daqui um tempinho você vai estar andando com ele. Pensa nisso. Vamos meter marcha pra casa antes do trânsito. E aí fica aguardando semi-atualizado. Você achou se era bomba, se é conversor, se é... Combinado. Falta de... Essa, essa... Hoje, o pessoal não sei se vai saber, mas hoje é uma sexta que a gente tá gravando. Teoricamente... É, vou tentar ver se eu volto esse vídeo amanhã. Teoricamente, é... Segunda-feira eu volto nele firme e forte. Esses dias, eu até abandonei alguns outros trampos daqui. O pessoal que pegou pra fazer. Porque eu tava muito empenhado em fazer ele rodar. E não vai mudar. É, e não, e não vai mudar. O que precisava, só não voltava. Exato. Mas isso aí não vai mudar. Na próxima semana, eu vou estar empenhado nele de novo. Pra fazer e resolver. Se precisar desmontar tudo de novo, aí a gente vai desmontar tudo de novo. Beleza? É isso aí, gatão. Obrigado. Tamo junto. Fechou? Sem gasolina e fósforo por enquanto, fica pro próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Amanhã tem mais vídeo. Muito obrigado por assistir. Em breve essa birosca aqui tá andando. E deixa o like aí pra nós. Dá mó trabalho, né? Deixa o like aí pra nós. Deixa nos comentários aí de força. Fala, não, pessoal, você vai conseguir. Vai andar. Não comentário negativo. Fala, puta, vocês se fuderam. Aí quebra as pernas. Você encerrou o vídeo perfeito. Foi força do hábito. Foi, foi. E aí E aí E aí E aí E aí